Boa noite pessoal, meu nome é Guilherme Batista, eu cheguei aqui em Manaus no início desse ano, em janeiro, fui convidado para o CIDI para participar do time de Solutions, sou Concept Artist. Lá a gente trabalha com desenvolvimento de aplicações em AR e VR. Antes de vir para cá, eu trabalhei para algumas empresas como freelancer e como ilustrador, e hoje eu vim falar sobre Art Hacker. Esse termo não fui eu que inventei, a primeira vez que eu ouvi ele ser falado foi pelo Guantar, que é um concept art, acho que o último trabalho que ele fez foi para a série do Castlevania, da Netflix. E, bem, antes disso, eu vou tentar definir mais ou menos o que é concept art. Concept art é a representação visual de uma ideia. Muita gente confunde concept art com ilustração. O concept art pode ser uma ilustração, mas o principal mesmo é que o concept art é como um transportador de ideias, lá do mundo das ideias para o mundo formal. Não exatamente de informalidade, mas sim de formas, porque nós usamos as formas, as cores, os shapes como ferramentas para tornar essa ideia visível para as pessoas. E, no caso do ilustrador, o foco da imagem é o público. No caso do concept art, é os membros do time. Então, por exemplo, como se eu coloquei essa personagem, ela vem a ser modelada. Então, tem que ter todas as definições, como que vai ser a textura da roupa dela, como vai ser o chifre dela. Para o modelador não ter nenhuma dúvida na hora de modelar. E, até mesmo, também, isso pode influenciar na animação, por exemplo. Nesse caso aqui, tem esses efeitos, sabe, gosme, volta dela. Isso pode direcionar, mais ou menos, como que o animador poderia fazer esse caminho, né, esse tipo de coisa. E, art-hacking, eu vejo como testar os limites do possível. Eu vejo, mais ou menos, como olhar para o topo de uma montanha e pensar como que eu vou subir até lá. Acho que a cada trabalho que me aparece, cada briefing que seja, eu fico pensando como que eu vou chegar até lá em cima, quais ferramentas que eu vou usar e quais ferramentas que eu vou usar. Antes de eu conhecer o que era esse art-hacking, eu vi os grandes da indústria. Essa imagem foi uma que me trouxe muita vontade de querer fazer igual. porque, na época, eu era estudante. Essa aqui é uma arte do John Swinney. Atualmente, ele é diretor de arte da Naught Dog. Foi para o The Last of Us. E eu olhei esse quarto da Ellie e, tipo, tem uma riqueza de detalhes. Cada elemento, cada sujeirinha conta a história desse quarto. Esse quarto é vivo. A iluminação conta uma história. Tudo isso conta uma história. E eu fiquei pensando, como que esse cara fez isso? Será que foi tudo com o brush redondo? Como é que foi que ele chegou nesse resultado? Esse é outro cara, também, que eu sou um grande fã do trabalho dele, que é o Giamma Djurabaebi. E, pra mim, ele é um dos... Ele é a definição de um art-hacker. Ele usa tudo que tem à disposição dele para poder fazer o trabalho dele. Nesse caso aqui, é uma modelagem e essa modelagem ele tirou o render e isso já se tornou o concept art. Ele não exatamente desenhou, não exatamente pintou. Ele teve um trabalho de pintura, teve um trabalho de desenho, mas foi um outro método, um método alternativo para fazer um concept. Esse aqui é a mesma forma. Tanto esse, quanto esse aqui, ele fez pintando, só que pintando usando o VR. Ele colocou um óculos e criou um modelo dentro desse avião. E uma das coisas mais interessantes que eu vi ele fazendo, em um vídeo, é que ele pode modelar o avião e depois se colocar dentro do avião, para medir as proporções, ver como que está o tamanho das coisas. Isso pode tanto ser para um jogo, para um filme. Então, e aqui, depois, ele renderizou em uma outra plataforma, né? Esse aqui é outro cara também que eu acompanho, que é o Matias Cuthiara. Ele também faz a modelagem, mas seguindo uma outra, uma outra estética no final, algo mais parecido com o mangá. Isso aqui foi uma arte que ele fez, um concept que ele fez usando photobashing, que é usando fotografias para poder agilizar o processo. Nesse caso aqui, é um concept criado antes do projeto ser iniciado, para liberar um pitch, que é para convencer as pessoas que esse projeto vai ser interessante. O concept pode tanto estar antes do projeto, se você quer começar a ter verbo para ele existir, quanto depois, para realmente para a produção. Aqui, novamente, o John Sweeney. Lá, aquele primeiro que eu mostrei. E aqui ele já usou uma outra forma, que é simplesmente fotografia. Ele comprou os props de arma, comprou o prop de máscara. Lá atrás é um modelo que ele criou. Ali atrás, um amigo dele, o Eitan Zana, que é outro concept artist, tirou a foto e começou a compor essa foto. Então, essa é a mesma coisa. E vocês veem que cada um desses caras, eles usaram diferentes ferramentas, diferentes formas, diferentes pensamentos, para poder criar o concept. Mas, de forma alguma, eu quero dizer que isso sobrepõe os fundamentos. que os fundamentos da pintura, do desenho, da fotografia, do que é que seja, eles nunca vão substituir, eles não são substituíveis. Porque você pode ter todas as ferramentas que for, mas se você não tiver essa noção dos fundamentos, eles são apenas ferramentas. É que nem, não adianta eu ter um pino de escalada, só que eu não sei escalar. Então, essas ferramentas tem que ter esse conhecimento. Eu separei quatro tópicos. Tanto desenho, pintura, escultura, eles passam por isso. Nós observamos uma, a natureza, uma forma, uma pintura. Percebemos como os shapes daquela forma, daquela pintura, do ambiente, tem relação com o outro. Tentamos aplicar isso no nosso próprio trabalho e fazemos novamente, que é a prática. Então, esse é um ciclo constante no nosso trabalho. E esse ciclo de pintura, ele se apresenta também nas práticas de art-hacking. Então, se for para aprender 3D, tem que ser uma prática de 3D. Fotogashing, a mesma coisa. Fotografia, para poder fazer o concept, a mesma coisa. Tem que ter uma prática constante. Esse aqui é um, mais um exemplo, no caso do Nicholas Petrimor. Ele é da Arkane Studios. Se não me engano, o último jogo que ele trabalhou foi o Dishonored 2. E aqui é um resultado final. Aí eu vou mostrar mais ou menos como foi o passo a passo dele para ele chegar nesse resultado. Isso aqui que é o sketch inicial. Muito primitivo mesmo para ter uma noção de composição. Depois de ter essa ideia formada, ele colocou uma... pegou os elementos lá no próprio warehouse do SketchUp, colocou em cena. Por cima, ele trabalhou mais o desenho, os shapes dele. Botou ali uma foto com uma arma também para usar de referência. Depois, por cima, começou a fazer o desenho, a completar o restante. E olha que daqui para cá, todos os fundamentos não foram negligenciados. Porque a noção de perspectiva está ali, a noção de proporção está ali. Mais para frente, a noção de perspectiva atmosférica está ali. São todos conceitos da pintura tradicional. E essa é uma pergunta que muita gente faz. Se art hacking atrapassa. Dizer que atrapassa, teria que definir que arte tem regras. E como não tem regras, então tudo é possível. Essa aqui para... tanto no mundo artístico, como no mundo da indústria. Essa aqui é uma descrição de uma vaga para concept art na Riot. E lá eles pedem isso, que o cara tenha essa capacidade de mudar facilmente. Porque é uma questão de processo, é de experimentar. Acho que uma das principais características de quem é um art hacker, assim, é a curiosidade. É de ter... ver uma ferramenta nova e pensar, acho que posso usar aquilo no meu trabalho. Se não funcionar, não funcionou. Mas aprendi que não funciona, pelo menos. E art hacking não é atual também. Se a gente pegar Velasquez e Caravaggio, lá naquela época, eles já tinham vários e vários truques. É... eu tinha visto, é... recentemente, que eles colocavam... faziam uma tela vazada. Como se fosse um arame, um wireframe, para fazer a medição. Ele colocava de frente para fazer as que ele queria pintar e tinha as medições depois no quadro. Isso auxiliava ele. A mesma coisa, a câmera escura. Também que é uma câmera que a luz entra aí dentro e... projeta imagens de cabeça para baixo. Isso aqui não diminui em nada o carácter artístico do pintor. Até porque algumas coisas ele mesmo distorce, para poder fortalecer a composição dele. Se a gente pegar aqui essa pintura do Caravaggio... É que está muito escuro, mas... Essa mão aqui... Ela parece ser a mão do... Tanto do... 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 Do que puxa ele. E isso é um pensamento completamente compositivo. Então... Artrahacking nenhum iria ensinar isso para ele. E processos? Vou falar um pouco de alguns processos aqui que eu fiz... Experimentações. Nesse caso aqui... Eu tinha recebido um... que era de fazer um ritual, uma cena de um ritual maligno. Meio estranho esse é o brief, mas que é... O primeiro passo que eu conheci é, vamos simplificar ao máximo. Vão ter alguns personagens dessa cena, então eu defini silhuetas pra decidir mais ou menos como que eles seriam. Se eu não me engano, eu escolhi essa aqui. E eu não queria que tivesse mulheres, então eu ia ter mulheres, homens, mais a personagem principal. Então eu também fiz silhuetas dos cairns, que estariam no ritual. E também da principal lá, que seria a bruxa. Aquela primeira imagem lá que eu mostrei. Fiz tudo isso, eu defini apenas dois valores, que era o preto e o vazado do fundo, que era o próprio claro. Isso só pra decidir valores, eu queria que ela fosse bem perigosa, então deixei muito shape de espinhos, pra ter essa noção que ela é... Só de olhar pra ela já danifica, né? Depois, eu criei uma modelagem da cena. Cada um desses carinhas, eu vesti eles no Marvelous. Criei o capacete dela, tudo direitinho aí no ZBrush. Foi um programa que eu tive muita resistência de início pra começar, porque ele parece um painel de avião de tanta coisa diferente. Ele é diferente do Maya, diferente do Blender. Antes mesmo, assim, de trabalhar como ilustrador. Eu sempre quis trabalhar com jogo, então não importa como. Eu queria aprender 3D, queria aprender 2D, queria aprender programação, mas programação eu desisti. E o ZBrush, depois de muita tentativa, eu dei uma chance pra ele. Então eu fiz essa cena, renderizei ela. O render do ZBrush não é perfeito, mas tendo umas noções, dá pra poder aproveitar ele. E esse foi o resultado final. E aí entra aquela questão dos fundamentos, de ter a perspectiva atmosférica, divisão de planos, coloquei uma rain light quente pra poder destacar bem. Esse é a condição de principal e esses dois também pra não ficar tão... Pra mostrar quem tá lotado e que esses... Pra você ver bem o shape de cada um deles, né? Mesmo que os de trás não dê pra entender muito bem como eles são. E essa foi uma cena, o ritual maligno que eu tinha falado. Esse aqui já foi um outro processo que eu descobri que existia uma engine que ela era de graça. Unreal. Aí eu resolvi tentar usar pra ver no meu processo como é que ela era. Dessa vez o briefing era fazer um mago. E eu decidi testar o Unreal dessa vez. Então eu criei um modelo bem primitivo do personagem, das magias dele, que são apenas alguns cilindros vazados, né? Com alfa. Pra quem entende já que mexe com 3D sabe mais ou menos. Você tem iluminação de cada... em volta dele, né? E uma coisa também que eu descobri é que, principalmente pra pintura, a iluminação não precisa ser fisicamente realista. Ela tem que ser bonita. Ela tem que seguir uma boa composição. Então, se tem uma luz que ela tá aqui, mas ela não existe no ambiente em que o personagem tá localizado, não importa. Eu posso colocar um point light em algum lugar só pra beneficiar a leitura do personagem. Aqui eu já coloquei ele na pose, mais ou menos, o que eu queria. E na Unreal, eu tinha um modo de... pelo report, de ter várias visualizações desse personagem. Essa aqui é o Clujo, que é um dos mapas que é feito em 3D, e o de profundidade. E só com esses três mapas, já é possível muita coisa. Mais conceitos de Photoshop, depois por cima pra tratar a imagem, e essa aqui é a versão final. Então, vocês veem que, tipo, eu não avanço muito na modelagem. É apenas um... é como se fosse um sketch feito aqui no modelo 3D. Lá no final, depois, o design dele mudou em algumas partes. A própria iluminação também, eu não fiquei satisfeito com esse fundo muito saturado. Eu queria algo mais... com uma paleta menos saturada, pra lembrar um pouco mais pintura clássica antiga. Ali, o cajado eu fiz no Blender, se não me engano, na época. A magia, eu também usei vários recursos pra poder fazer ela. E mais um outro exemplo, também na Unreal, só que dessa vez de cenários. O briefing era criar essa arena. E eu queria testar um cenário na Unreal, porque Unreal é uma engine de jogos, você faz cenários, então... Funciona pra uma ilustração de um cenário, né? Então, setei também toda a... um ambiente. Fiz umas montanhas bem rudimentares mesmo. Porque o que importa mais, pode ver que tem um monte de terreno ali vazio, que acaba no meio do nada. Mas aquilo não vai aparecer na cena. O importante é que vai aparecer naquela cena. Na arena eu coloquei um dragão, que eu tinha modelado antes, então até mesmo eu posso reaproveitar alguns artes que eu já tinha feito anteriormente. E aqui a cena final. Eu decidi uma câmera, coloquei todas as prenses, pintei por cima, fiz todo o trabalho de pintura, pra poder deixar bem equilibrado. E se eu... eu também botei alguns pequenos... uma sugestão, né? Quem tem interesse na área de concept art, é procurar essa palestra Concept Art is Dead, do Shad Safad. Ele é... fundador do One Pixel Brush, que foi o estúdio responsável... um dos responsáveis por criar os concepts do The Last of Us, do Uncharted. E essa palestra dele é mais ou menos o que eu tô falando aqui, só que muito melhor, é claro. É... Arte Café, que é um podcast no YouTube, do Matias Cucciara. E lá ele entrevista várias, várias pessoas da indústria, tanto com esse processo, quanto com os processos tradicionais. Então, de acordo com o gosto de cada um, realmente. E, pra todo mundo, sugiro essa palestra aqui, esse discurso, na verdade, do Neil Guilherme. É... tem até um livro chamado Faça Boa Arte, ele foi traduzido em português. É... 20 minutinhos. É bom pra quem é... pra quem tá começando. Pra quem já tem 20 anos de carreira, isso é bom. É um discurso que, todo ano, eu escuto uma vez. Porque me acrescenta muito, sabe? E, obrigado. Aplausos